E aí galera, bom dia, bom dia, são 8 horas e 20 minutos do dia 15 de junho de 2015 Estamos passando aqui na cidade de Feira de Santana, uma das cidades mais importantes da Bahia Se não uma, do lado aqui da Desclê, da Bonder, estamos vindo lá de Recife Pela BR-101, aqui é a BR-334 Oeste Deixou uma BR-101 lá em cima, que vem de Salvador Tá 24 graus, nublado, cinzento Deixar um salve aí pros amigos de Feira de Santana Das regiões arredores aqui O pessoal quando estão lá pro sul fica perguntando Pô, quando é que você vai vir aqui em Feira de Santana e tal Aí ó Não dá pra parar, esperar o pessoal entrar online e tal Pra ver como é que fica Então é É só passando mesmo Pra deixar o registro Galerinha cobra, mas depois sobe Mas tá bom Aqui ali em cima a gente vai pegar o contorno, o Valdanel né Daria pra ir pelo centro ali também, mas é muito trânsito né É uma segunda-feira, vai ser movimentado Vou parar lá no posto do Pau de Vela pra abastecimento Depois dar uma paradinha lá no Irapuru Que é pra frente um pouco E seguir viagem Hoje eu acho que eu vou dar pernoite Não sei, lá no Faizão talvez Outro Faizão Vamos ver como é que vai decorrer com a viagem Um abraço pro meu amigo Cleovan, o Daniel, o Neuton Galera daqui, Daniel lá de Camassari Mandei mensagem, não respondeu Só o Neuton, o Neuton respondeu Aquele que fez os adesivos pra mim Aí ó Dali daquele viaduto pra lá Praticamente já é centro feio de Santana A gente pega aqui o contorno né Pra não precisar passar pelo centro Portal do Sertão Filho de Santana Bahia Que tá em obra aqui rapaz Tem uns trechinhos ali bem chato viu Buraqueiro Também tá parado aí Esse troço era pra tá pronto viu E tem restrição também de caminhão né Pra passar aí por dentro da cidade Os 30 metros Ferra rapaz Nesses contorninhos aí ó Os viadutos são antigos Não foram preparados Pra esse tipo de veículo né Então os caras tem que tá fazendo Algumas manobras ninjas aí Pra poder Pra poder Filho de Santana é muito grande Tem de tudo Uma cidade muito grande Com todos os recursos Olha só Só não tem recurso de arrumar essas escadas aqui né Tá tudo calhado aí Eles vão pegar sentido Vitória da Conquista Tchau Filho de Santana Vou passar aqui pelo contorno aqui Aqui na frente tem um quartel do exército Sentinela do sertão O exército brasileiro Aqui é o contorno Rodanel Feira de Santana Muito movimento Muito movimento Feira de Santana é muito movimentado Aqui é o trigésimo quinto batalhão De infantaria Sentinela do sertão Exército brasileiro Aqui antigamente era Esse contorno aqui Era uma pistazinha simples Era muito 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 trânsito de caminhão assim Enfileirado Porque não tinha que ultrapassar né Agora já tá complicado Então já tem uma fluidez maior Ali no centro de Feira de Santana Tem uma feira Tem uma feira que chama de Feira Guai Você encontra de tudo ali Roupa Tênis Ferramenta Celulares Equipamento Apertura Barraca de comida Tem de tudo Eu já fui lá hein É bom Não precisa achar bastante coisinha barata E boa Aquela redoma lá Tá aquele Lá na frente Tem uma caixa d'água Parece uma pira Tá vendo ali Tô deduzindo Que seja uma caixa d'água É pra sempre Não sei porque Tanto aqueles enfeitos Mas é uma caixa d'água A pista de lá Foi feita Mas é daqui Ficou do jeito Que tava Morrendo Tava buraco Quase todas as cidades Que a gente passa Quando você chega Pé no centro da cidade Nas arredores As estradas As pistas São assim Desse jeito São Paulo mesmo Ali você vê aquela Salim Faramaluf Aquela É pior que isso Cheio de carros Não sei se é porque Não dá de arrumar Por causa do trânsito Ou é Sei lá o que Não sei quando Que eu vou postar Esse vídeo Porque a internet Tá muito ruim pra cá Quase Tô sem tempo Pra mexer Os wi-fi Que a gente acha Aí nos postos Muito Muito fraquinha Então fica o registro Aí galera Deixar Feira de Santana Os arredores Tá bastante neblina Ali embaixo A gente sai E pega A 116 E pega a 116 Sentindo a vitória da conquista Acho que tá meio fora de ângulos Na minha câmera Aí Agora eu endirei Então Aqui era muito trânsito Aqui Agora ainda é Só que agora Tá em pista cúpula Então tá mais fácil Galera Um abraço pra vocês É uma satisfação Tê-los Como amigos virtuais Os reais Que vão deixando aí A cidade feira de Santana Na Bahia E curta o canal aí Compartilha Comente Isso é o que motiva A gente fazer os vídeos Se ninguém comentar Ninguém curtir A gente Não tem por que fazer Desanima Portanto é Tá mostrando aí Um pouco De cada lugar Que você está curtindo Senão Não vira Não tem sentido Aqui Aqui eu passo por cima Do viaduto ali na frente E pego a 116 Valeu galera Agora